Música Retornando desse pequeno intervalo, o programa Mais Saúde que hoje recebe o professor doutor Luiz Demarty que está nos dando uma aula de como é possível fazermos criações em larga escala para alimentação da população de modo geral de maneira coerente, aquela que a gente fala como Deus quer, que pelo menos Ele espera que a gente faça. Mas lembrando que esse programa existe graças à colaboração dos sócios que podem estar adquirindo todos os nossos produtos de evangelização através do departamento da VI, 0 operadora 12, 31 86 26 00, mas também você pode estar indo nas livrarias da comunidade Canção Nova que pelo Brasil tem várias e tem também nos nossos queridos irmãos portugueses, né? O João Luiz sempre me pede para dar um alô para vocês, um carinho muito grande saber que vocês assistem Mais Saúde. Nós estaremos aí em novembro, doutor Roque e eu, atendendo a um convite do João Luiz, estaremos em missão ele depois vai disponibilizar as datas, são dois finais de semana, vai ser se eu não me engano no Porto e em Lisboa então vai dar para contemplar todo mundo. Mas nós temos uma livraria em Lisboa Basta você entrar no site www.cançãonova.pt, PT de Portugal e lá você encontra o endereço onde você pode estar adquirindo todos os produtos, ajudando a missão e inclusive esse último livro nosso, o Alimente Bem Suas Emoções, aonde eu falo super bem do ovo, né? Falando do ovo, nós temos aqui, o ovo realmente é um alimento completo e a gente sabe, professor, que o ovo da galinha que cisca é um ovo de melhor qualidade só estava falando no bloco anterior, da importância do ambiente, do bem-estar do animal porque lógico, um animal estressado aumenta a salmonella, que é natural da galinha, etc mas que quando ela está no seu ambiente, feliz, tranquila, isso reverte também esse bem-estar no produto que nós depois vamos consumir. E me conte uma coisa, quer dizer que, creio eu, que, não sei, o senhor me confirme que a coleta dos ovos, quando você tem o frango de granja, ele é automático? É, no caso das galinhas, a galinha fica em sistemas confinados é um sistema basicamente automático, ou seja, elas estão em gaiolas, o ovo desce e ali, ou ele é coletado manualmente, mas assim, todo ele colecionado ou algumas estruturas mais tecnificadas vão ter modelos de coleta automatizada Tá. E aí, no caso, essa é a coleta feita pela Cori É. É manual, pessoa toda paramentada e isso daí, lógico, que acaba acrescentando um custo um pouco maior no produto, certo? Mas? Aqui já é o frango orgânico, mas... Ah, tá. Isso a gente vai falar, eu queria... Deixa eu ver, eu acho que o slide aqui é o frango Olha, gente, como eles ficam soltinhos, que graça Esse é o frango orgânico Né? Tranquilo Isso. Olha que bonitinho Olha que lindo Aqui também é um frango orgânico Diáculo deve estar... Mas já de outra linhagem De outra linhagem, né? Depois o senhor até me conta quais são os produtos Então nós temos as pessoas entrando Então, aquele manejo que nós vimos dos ovos Então nós temos uma mão de obra maior num sistema como esse? Sim, num sistema desse de galinhas soltas, a mão de obra sempre vai ser maior Do que comparado com o sistema convencional Mas é algo que a gente implica, obviamente Aquela ideia, né? Vai implicar em custos Toda indústria sempre pensa no aumento da escala e como reduzir custos Isso é inerente à nossa sociedade, não há problema Mas a gente entende que quando a gente está produzindo alimentos Deva se existir alguns limites pra essa situação Então algo que promova o emprego no campo A mão de obra, né? Que se fixe, que possa ter condições de viver bem A gente entende que é algo que a sociedade deve reconhecer como positivo Então as pessoas nos grandes centros Elas entenderem que aqui não é só uma questão de não uso de antibióticos Do bem-estar animal, mas também a questão do emprego no campo Isso é algo que promove equilíbrio social Entre as cidades, entre o meio urbano e o meio rural E o meio rural é algo que... Esse modelo de agricultura que se estabeleceu Ele é um modelo que desprivilegia o trabalho no campo Então ele vai promovendo áreas extensas, monoculturais As pessoas vão perdendo o seu local ali E vão vivendo, infelizmente, muitas vezes marginalmente nos grandes centros Então promover esse equilíbrio, promover sistemas produtivos Que contribuam com esse equilíbrio É algo que também faz parte das nossas intenções Do nosso trabalho, dos nossos objetivos Eu sempre comento, até com o paciente Porque a gente sabe do prejuízo no organismo Do pesticida, do agrotóxico Aí fala, ai doutora, mas o alimento organico é caro Eu falo, gente, primeiro é uma questão de oferta e procura Eu tenho certeza que se aumentar a procura Claro que vai começar a baixar esse preço Mas atrás de um alimento orgânico, você fica sabendo o que? Primeiro lugar, você tem um empregado que se mora naquele local Ele mora numa casa de alvenaria Todos os filhos têm que estar matriculados em escola Então tem um bem social que eu gostaria até que depois a gente falasse um pouco mais E é o que o senhor falou A valorização do homem do campo E aqui são os manejos dos nossos ovos Os ovos da galinha feliz, como eu digo E a cor é importante, né? Frisar que existe um pouco de produção Sempre nós, para desenvolver o modelo Para aprender, para entender Como é que as curvas de produção e tudo mais Nós temos, trazemos esse processo para dentro da empresa À medida em que nós conhecemos isso Tecnologicamente passamos a dominar Nós também transferimos isso aos produtores Então é o que vem acontecendo no ovo Onde alguns produtores já fazem parte do sistema Como é o caso dos frangos também No início, nos frangos hoje Então entre produtores de frango e ovos Nós já temos 28 produtores que são integrados ao sistema E eles passam a não só Produzem conjuntamente Participam, enfim, do nosso próprio crescimento Do nosso entendimento, da nossa compreensão De aspectos técnicos De aspectos ligados aos modelos produtivos E isso traz uma ideia de um desenvolvimento rural sustentável Propriedades que passam a vivenciar as suas produções Sem o uso de agrotóxicos, de adubos químicos Que são de alta solubilidade Que são altamente impactantes ao meio ambiente Enfim, sistemas produtivos que estão em acordo Com a ideia da agricultura orgânica Da agricultura natural e tudo mais Porque para ter a certificação de orgânico Existem tantos aspectos envolvidos Como por exemplo, às vezes assim Ah, era proibido esse pesticida Agora não é mais Só que tem o seguinte Até ele sair do planeta Daquela terra Onde um dia ele foi colocado Às vezes leva 200 anos Então você não vai poder fazer uma criação Num terreno Onde tem resíduo de antigo Então, olha É muito bacana Esse tipo de trabalho Nós vemos aí Aqui já é o nosso entreposto De ovos Fazendo classificação Tudo mais Ai, que lindo Aqui o sistema, exatamente Onde as aves têm acesso As áreas externas Certo Isso é muito importante De fato Pro bem-estar Olha, eu fico encantada Elas recebem Nós também produzimos Verduras orgânicas E elas recebem esses alimentos Muito interessante E aqui é o nosso último slide Mas eu quero deixar então Essa imagem Pra fazer fundo pra gente A importância E tudo Agora, professor Existe esse frango Que a gente compra no supermercado Gente, é super fácil As pessoas Vocês estão bem distribuídos no Brasil Sim, hoje Praticamente em todos os estados do Brasil Tá Qualquer coisa entrando no site Tem como onde estamos Tem, tem Tem essas informações No site da Coren www.coren.com.br Exato Então vocês localizem É a tal história Gente, vamos gastar dinheiro no supermercado E não na farmácia E olha, como diz Michael Pollan Aquele grande jornalista Estarei com ele em breve nos Estados Unidos Ele vai no Congresso de Medicina Funcional Ele diz assim Vamos pagar mais E vamos comer menos Então existe esse aspecto Não esqueça Nós comemos muita proteína Um dia eu vou fazer um porcionamento proteico Dentro de uma alimentação Para entender Eu coloquei uma ideia de cardápio Justamente com as porções corretas de proteína Consumindo ao longo do dia um pouquinho E aí, no caso da Coren Ela tem aquele frango que a gente conhece Que é o tradicional Que tem aquela tarja verde Mas existem outros produtos É, nós temos basicamente Nós temos o frango O frango que nós chamamos de antibiotic free Ou livre de antibióticos Que é esse modelo produtivo Que nós estabelecemos Onde os animais são criados Em todas as etapas Absolutamente livres De uso de antibióticos Como nós mostramos aqui também Assim como, exatamente Temos o ovo O frango orgânico Que é esse frango criado Dentro do sistema orgânico de produção Que é um sistema Legislado no Brasil Devidamente padronizado Normalizado no país E temos o frango caipira Que é o frango caipira orgânico Também hoje Então ele tem o frango orgânico Que é o frango branco Que você viu ali um pouquinho E temos o frango caipira Deixa eu ver aqui O branco Deixa eu pegar aqui Esse aqui Esse é o caipira? Não, esse é o que nós chamamos de branco São linhagens De crescimento mais rápido E voltando um pouquinho Você vai ver o frango caipira orgânico É esse aí Que bonitinho Já é uma ave colorida Sim Ela tem alguns outros Ela tem comportamentos um pouco diferentes E tem sobretudo questões de palatabilidade Questões de sensoriais da carne Tudo mais um pouco diferente Então a ideia é mais do caipira Uma carne um pouco mais escura Eu sei que o frango livre de antibióticos Que é aquele mais comum de encontrar Mas os outros eu noto que não é tão fácil o acesso Porque talvez até as pessoas não saibam que eles existem É, não só isso também, Gisela O que acontece é que a produção do frango orgânico O Brasil ainda está começando Não só o Brasil Eu diria o mundo todo está começando isso Então não existe uma grande oferta De suprimentos para esse sistema de produção Ou seja, não tem tanto milho Tanta soja Porque gente, a comida do frango tem que ser orgânica Orgânica A água que ele toma Limpa, livre de qualquer substância Exato Então tem todo um contexto Tem todo um contexto E isso não é ainda algo Totalmente Tão fácil de ser obtido Por enquanto É, e está evoluindo Graças a Deus Ainda tem muitas dificuldades Que é ligada à ideia da agricultura como um todo De fato, a agricultura como ela foi desenvolvida Esses grandes sistemas globais de agricultura Eles não, absolutamente não privilegiam A agricultura orgânica A agricultura agroecológica Mas tem havido Proposições Empenhos Países Nós vamos ver a FAO, por exemplo Fazendo recomendações Bastante explícitas Sobre que os países se preocupem em desenvolver Esses sistemas nos seus territórios Porque isso é absolutamente importante Para a sustentabilidade Professor, esse tema É um tema que eu gostaria de explorar um pouco mais Mas já vi a plaquinha Que nós já estamos quase no final do programa Você vê como passa rápido Ainda mais um tema como esse Se você não conseguiu assistir o programa por inteiro Ele fica disponível a partir do momento Que ele foi ao ar No nosso site Maissaúde.cansaonova.com E você pode divulgar Divulgue esse programa Você está divulgando saúde Mas, professor, eu queria convidá-lo Para permanecer aqui conosco Porque eu gostaria que nós fizéssemos O próximo programa A continuação desse Porque tem muitas informações interessantes Em relação ao nosso planeta Nós não podemos continuar fazendo O que nós estamos fazendo Eu gostaria que nós falássemos um pouco mais sobre isso Mas isso vai ter que ser para o próximo programa Para fechar esse programa Qual o recado que o senhor daria Para finalizar para os nossos telespectadores do Mais Saúde É, eu acho que é justamente essa consciência alimentar Que as pessoas busquem olhar um pouco melhor o que é o alimento E consigam fazer um equilíbrio entre essa questão do que ele paga naquele momento Mas entender as implicações das suas decisões E, sobretudo, essa consciência alimentar Eu acho que você faz um fantástico trabalho Obrigada E tenho certeza que nós vamos Juntos Agregando forças Exatamente Superar as maiores dificuldades E, sobretudo, trazer saúde às pessoas Que acho que é a vontade de Deus Com certeza Bom, esse foi o programa Mais Saúde E graças a você, sócio contribuinte É que esse programa pode acontecer E, justamente, trazermos pessoas Assim, com esse compromisso Que não é um compromisso só com o ser humano É um compromisso com o planeta E, consequentemente, com Deus Mas eu espero você no próximo Mais Saúde Onde nós vamos continuar essa entrevista maravilhosa Com o professor doutor Luiz Demartel Música Legenda Adriana Zanotto